Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo com muitas informações, olha agora, estamos aqui com o microfone da... Depende aí o que você quiser, eu ia falar da Globo, mas muita gente não gosta, então escolha aí o microfone, mas na verdade é o microfone do canal de fogo Isso, isso Até apareceu uma mãozinha aqui, peço a vocês a sua inscrição Se inscreve no canal, ative o sininho, não deixe de comentar aí, comenta o que vocês quiserem e compartilhe E a gente vai trazer uma super cobertura lá de Minas Gerais, por isso a gente está com essa produção toda Então peça aqui a sua inscrição para ajudar o canal e vamos usar o assunto O assunto é o bilionário John Textor e os bilionários da XXX, que compraram o Vasco Eles estão querendo se unir porque eles acham que aqui no futebol brasileiro se paga muito menos pela comercialização dos jogos Só para ter um exemplo, lá no futebol espanhol é quase 3 bilhões que eles pagam para passar em todo lugar do mundo E aqui não chega nem próximo disso, então eles querem internacionalizar a marca, entendeu? Mostrar que aqui o futebol é bom, que aqui o futebol é competitivo para passar não só aqui no Brasil, mas em vários lugares O que você acha? Eu acho bom e acho que ele poderia, nesse momentinho aí, que eles poderiam guardar o dinheiro e tal Na hora do repasse, poderia errar o Pix e botar na minha conta Viu, viu, é, viu Por isso que ela não aparece, porque vocês iam filmar, cara E vocês acham que deveria errar o Pix e botar na conta de vocês? Quem não queria? Quem não ia querer? Você gostaria, Diego? Ah, eu gostaria, mas tirando isso, isso daí eu acho muito importante, né? O que ele tenta passar o John Texel é que precisa se unir com todos os clubes E ele sabe que o Flamengo tem a maior torcida, o Corinthians tem a maior torcida e vão receber mais Porque lá no futebol europeu acontece isso Só que a verdade, às vezes, dói, né? Para o torcedor Então a gente não quer receber sempre a mesma coisa que o Flamengo Mas a audiência conta Então ele sabe também que tem dinheiro para botar essa diferença Mesmo que de cota de televisão E é isso, né? Eu acho que o John Texel está no caminho muito bom E daqui a alguns anos a gente vai ser uma potência novamente A gente já está incomodando Mas essa proposta está vindo do John Texel? Está vindo do John Texel e da Sex, Sex, Sex Que é a que vai comprar o Vasco aí se tudo for aprovado Eles que estão levantando a bola É, eles que estão Porque eles são gringos, né? São os primeiros aí que têm a comprar um clube, né? No Cruzeiro foi o Ronaldo O patrimônio do Ronaldo não dá para ele contratar grandes craques Tanto é que ele foi no início, comprou por 400 milhões E ele falou, opa, opa, não, não, não Ele quer ajudar Mas na profissionalização Mas ele não tem bala na agulha Para trazer um monte de craque Já o John Texel tem E a Sex, Sex, Sex do Vasco tem É isso É isso O que eles merecem? Uma palma Valeu Tamo junto Se inscreva no canal Agora a gente está chique E é isso Muito obrigado pela audiência de vocês Qualquer novidade a gente volta Independente da hora Um beijo grande no coração de todos E até o próximo vídeo Valeu Fui Abraço